Música Olá! Olá! Hoje a discussão é sobre a ocorrência das crocas gasosas e formas de respiração. Vamos falar sobre nutrientes e energia. Vimos na aula anterior sobre digestão. Para da alimentação, tirarmos dos alimentos nutrientes e energia. Esse é um processo de combustão do alimento. Portanto, deve precisar de O2, então, a necessidade de respiração. Vejamos as formas de respiração. Existem pelo menos quatro tipos de respiração. Cutânea, branquial, traqueal, pulmonar. Respiração branquial. As branquias possuem delicados filamentos revestidos de epitélio com uma rede de capilares sanguíneas. Vejam no slide. As ramificações desses filamentos estão em contato com a água, permitindo a croca gasosa entre sangue e a superfície externa. É o caso dos moluscos, crustáceos e peixes. Respiração traqueal. Nesse caso, a respiração ocorre através de um conjunto de tubos ramificados, traqueia, que carregam o oxigênio atmosférico até o interior dos tecidos, onde as crocas gasosas ocorrem. É o tipo de respiração dos insetos. Nesse caso, não há participação de sangue no mecanismo de transporte respiratório. Respiração cutânea. Também chamada de tegumentar, onde as trocas gasosas entre o animal e o meio se estabelecem através da pele por difusão. Vejamos como é isso. O gás oxigênio se difunde do ambiente, onde sua concentração é maior, para o interior do animal. E o gás carbônico, o contrário, de dentro, onde está mais concentrado, para fora do corpo do animal. É o caso dos poríferos, estrela do mar, selenterados, água viva, os anelídeos, como a minhoca, nemateumintes, como os vermes cilíndricos. Respiração pulmonar. Nesse tipo de respiração, os pulmões são os principais órgãos. No caso de anfíbios, que possuem pequena superfície pulmonar, ocorre também a respiração cutânea, para compensação. Já os mamíferos, tem grande superfície respiratória, graças aos alvéolos pulmonares, pequenos sáculos irrigados com sangue, onde ocorrem as crocas gasosas, chamada de hematose. Respiração humana. Na espécie humana, para que a respiração aconteça, há um aparato todo que segue o seguinte caminho. Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Vejamos os pulmões. São órgãos de forma cônica, que contém os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Esses possuem uma membrana muito delicada, que permite as crocas gasosas, entre eles, alvéolos e sangue. A respiração depende do mecanismo de inspiração e expiração. A inspiração é a entrada de ar atmosférico até os alvéolos pulmonares. Nesse mecanismo, há a participação do diafragma, que é um músculo achatado que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal e dos músculos intercostais externos, localizados entre as costelas. Vejamos quem faz o comando da respiração. Quem comanda os músculos respiratórios, diafragma e músculos intercostais, que permitem a inspiração e expiração, é o centro respiratório situado no bulbo, região do sistema nervoso central. Hematose. Na inspiração do O2, chega até os alvéolos pulmonares, atravessa suas membranas por difusão, chegando aos capilares, levando oxigenação ao sangue e, consequentemente, a transferência do sangue venoso, pobre em O2, mostrado no slide em azul, em sangue arterial, rico em oxigênio, chegando aos tecidos, nesse caso mostrado em vermelho. A esse processo, damos o nome de hematose. No sangue, a maior parte do oxigênio no interior das hemácias combina com hemoglobina, pigmento vermelho respiratório, formando a oximioglobina. O sangue chega aos tecidos, passando para o interior das células. Ao mesmo tempo, o CO2 passa do interior da célula para o sangue. Assim, o sangue arterial conversa em venoso, que volta para os pulmões receber mais oxigênio. Agora que vimos conceitos importantes, vamos aos exercícios para fixar esses conhecimentos. Exercício 1. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura ao lado. A alternativa correta, 1 traqueia, 2 brônquio, 3 alvéolos. Exercício 2. Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. Letra A. A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas vias respiratórias. B. Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho. C. No processo de expiração, ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição no volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. No processo de inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocasionando uma pressão interna maior que a externa. E letra E. Na inspiração, a entrada de CO2 obriga ao relaxamento do diafragma. A alternativa correta é C. No processo de expiração, ou seja, a eliminação do ar, ocorre a saída desse ar dos pulmões em razão de uma diminuição do volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. Por quê? No processo de expiração, ocorre o relaxamento dos músculos intercostais, bem como do diafragma, ocasionando, assim, a redução do volume da caixa torácica. A redução do volume faz com que a pressão interna seja maior quando comparada à externa, o que permite que o ar saia. Muito bem, alunos. Finalizamos mais uma aula sobre trocas gasosas e tipos de respiração. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho